Paris Roma Capadócia Cascavel Amsterdã Londres Londres Modesto Álvaro Amor Amor Não há problemas quando meu amor vem para mim Falando palavras de razão, deixe-me ser E na minha hora de escuro, ela está estando em mim Falando palavras de razão, deixe-me ser E na minha hora de escuro, ela está estando em mim Falando palavras de razão, deixe-me ser E na minha hora de escuro, ela está estando em mim E na minha hora de escuro, ela está estando em mim Falando palavras de razão, deixe-me ser Música 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 Música